Mais um dia nesse mundo maravilhoso, queridos parceiros de estrada. Hoje vamos mostrar o caminho de Purmamarca na Argentina até São Pedro de Atacama no Chile, o segundo vídeo da nossa expedição do sul do Peru até a carreteira austral. Saindo de Purmamarca, que está a 2.192 metros de altitude, e vamos subir quase 2.000 metros de altitude em 17 quilômetros, através da Cuesta de Alipã. Essa estrada em zigue-zague está completamente asfaltada, mas exige atenção do motorista. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Seguindo viagem pela Ruta 52, vamos descer até os 3.450 metros de altitude e passar a Sabinas Grandes, o quarto salar mais grande da América do Sul. Ele começou a ser formado há 10 milhões de anos e era uma bacia de água salgada. Ocorreu um processo de evaporação da água e o sal ficou, dando origem ao salar. Música 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 Não resistimos, tivemos que parar para ver essa lhama toda enfeitada. Música Vamos seguindo. Música Música Depois dessa longa reta, começamos a subir novamente. Música Música Passando Suskis, que tem um posto de casa. Música 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 Antes do passo rama, também tem um posto. Aproveitamos e enchemos o tanque no lado argentino, porque a gasolina no lado chileno é muito mais cara. Música Música E aqui está o passo rama, a 4.200 metros de altitude. Música Música Nossa primeira parada é aqui, e ganhamos um papel que irá receber um carimbo a cada nova etapa que passarmos na aduana. Música 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 Depois estacionamos o carro e vamos para o primeiro passo, onde é verificado o comprovante das vacinas contra a covid-19. Música A aduana é integrada e os demais passos estão dentro de uma sala, o que facilita bastante. Música Música A última etapa é a inspeção veicular, lembrando que não pode passar para o Chile com leite in natura, carne, vegetais, frutas... Música E depois disso, bem-vindos ao Chile! Música Agora os requisitos para entrar no Chile estão quase iguais aos de antes da pandemia. Brasileiros só precisam de RG ou passaporte válido e esquema de vacinação completo. Para o carro é necessário contratar o seguro SUAPEX, que pode ser feito online. Mas lembrando que os requisitos podem mudar e é importante se formar antes de pegar a extrata. Música É impossível não parar nos mirantes ao longo do caminho e admirar essa paisagem tão linda e singular. Música O vento é muito forte, o ar é raro e feito e exige movimentos lentos. Sensações únicas de um lugar idem. Música Aproveitando parceria, se está curtindo o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Música 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 a Cordilheira dos Andes, que bloqueia o ar úmido do Amazonas, e a Cordilheira da Costa, que se interpõe entre as correntes que chegam do Oceano Pacífico. Já a famosa corrente oceana de Humboldt, produz uma inversão térmica que impede a formação de umidade na região. Isso significa ausência de chuvas e alta evaporação. Além disso, a região é rica em minerais metálicos, como cobre, ferro, ouro e prata. O deserto do Atacama é considerado o melhor lugar do planeta para observações astronômicas, por isso vários observatórios estão localizados aqui. Nós saímos de São Pedro bem cedinho em direção ao Salar de Águas Calientes, que é onde está a conhecida atração turística Piedras Rojas. No caminho, vamos passar os povoados de Toconal e Socaire. Piedras Rojas, ou, traduzindo para o português, Pedras Vermelhas, está a mais de 4 mil metros de altitude. No local estão pedras de diversos tamanhos que possuem grande concentração de ferro oxidado, o que dá a elas o tom avermelhado. Antigamente era possível andar sobre as pedras e chegar bem perto da lagoa, mas por causa de um turista que desrespeitou o local só é possível admirar piedras rojas através de mirantes. de mirantes. Ainda assim, vale muito a pena. A visitação no local é gratuita e é importante estar bem agasalhado. faz muito frio aqui, muito mesmo. Tchau. 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 Tchau.